O vereador mais votado em Francisco Beltrão foi o Quintino Girardi, do PSC, com 2.015 votos. Em seguida, do mesmo partido, o Ronaldo Bisotto, com 1.788. Júnior Nese, do PSDB, foi eleito com 1.675 votos. O Rodrigo Inhão Ato, do PP, fez 1.345 votos. Pedro Tufão Filho, do PSL, se elegeu com 1.307 votos. Silmar Galina, do PSDB, fez 1.080 votos. Tupi Prolo, do PP, fez 1.025. Policial Oberdã, do PSDB, fez 987 votos. Anildo Krug, do PSDB, fez 948. Tiago Correia, do PSDB, fez 932 votos. Já Jean Emiliano, do MDB, fez 871 votos. Dili Tonelo, do PV, fez 867 votos. Já Sidão, do PSDB, se elegeu com 725 votos.